A primeira semana de qualidade da Santa Casa de Limeira será assim, de palestras aos funcionários. A ideia é que a maior parte dos 1.200 colaboradores do hospital participe. Especialistas da área hospitalar, administrativa e de qualidade no âmbito empresarial vão debater diferentes temas, até porque a instituição que tem 117 anos passa por um processo de transição sobre conceitos de qualidade em atendimento, humanização e profissionalização dos colaboradores. Para a administração da Santa Casa, a semana serve como divisor de águas para o hospital, que é o principal da cidade no atendimento de pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde e de alta complexidade para convênios e particulares. A partir deste evento, a Santa Casa dá início à busca pelo selo Compromisso com a Qualidade Hospitalar. O qual deve beneficiar os usuários de Limeira e toda a região. A série de palestras segue até a próxima sexta-feira.